Pétalas para anular tentações, com ânimo sempre ativo, o trabalho infatigável é o melhor preservativo. Embora a luta te esmague, cumpre sempre o teu dever, o verdadeiro valor consiste em saber sofrer. Não menoscabe servir, e nem repousas na estrada, o tédio é sempre o infortúnio de gente desocupada. Vem sentir contigo mesmo, na escola do sacrifício, muita vez o herói da praça é servo do próprio vício. Procura no amor fraterno, teu caminho abençoado, quem dorme acusando os outros, acorda menos prezado. A palavra generosa, doce, calma e compassiva, cai no deserto das almas, como gota de água viva. Se desejas estender a glória do bem real, começa agora, e aqui mesmo, fugindo de todo o mal. Que o pranto das grandes mágoas, não te faça esmorecer. Olhos que nunca choram, raramente sabem ver. Se estiveres fatigado, de corpo fraco e enfermiço, medita sobre o descanso, mas não deixa teu serviço. Não critiques, nem acuses, as faltas de teu irmão. Mais tarde, atravescerás teus dias de provação. Casimiro Cunha Psicografia de Chico Xavier 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 Psicografia de Chico Xavier